Atualmente o ex-prefeito da Serra, Aldifas Barcelos, está sem partido. Ele está sendo sondado tanto pelo PL quanto pelo PP. Mas o histórico dele começou lá atrás em partidos de esquerda e de centro-esquerda. Mas o que fez o Aldifas mudar de lado e ser sondado por partidos considerados de extrema-direita? Num bate-papo aqui nos nossos estúdios, ele explicou o porquê. Vamos conferir. Eu fui candidato por três partidos. Eu fui candidato pelo PDT, a prefeito. Depois eu fui candidato a deputado federal pelo PSB. E eu fui candidato a prefeito pela rede. Então esses foram os três partidos onde eu tive um projeto de candidatura. A sua pergunta é muito boa. O que está acontecendo? O que aconteceu lá atrás e o que acontece hoje? Não quero julgar o que foi certo e o que foi errado. Mas há dez anos atrás, há seis anos atrás, a minha última candidatura foi em 2016. Então há oito anos atrás, há dez anos atrás, há quinze anos, há vinte anos atrás, não tinha essa discussão de direita e de esquerda. Não tinha essa discussão. Então assim, não existia isso. A gente ia para a teoria era o seguinte, qual era a engenharia da política. Ou seja, onde que me cabe e onde que é mais fácil para eu ganhar a eleição. Geralmente, a maioria das vezes, vários políticos fazem isso. Lógico que tinha uma certa afinidade, mas era ver onde mais cabia para que a gente pudesse ter um mau apoio, ter uma candidatura mais fácil, chegar mais fácil ao eleitorado. Então era essa a discussão. Muito de projetos também, do ponto de vista daquilo que você vai fazer, daquilo que você fez. De quatro anos para cá, as coisas mudaram no nosso país. Repito, não quero julgar se está certo ou se está errado, mas houve sim uma questão muito forte no que diz respeito a essa questão de direita e de esquerda. Não tinha isso há oito anos atrás. Foi a última vez que eu fui candidato. Do ponto de vista prefeito, lógico que eu fui há dois anos, um ano passado também candidato. Mas não tinha muito essa discussão. E por isso que eu falo que eu aprendi muito ano passado isso. E eu não tinha percebido isso. E isso foi um dos erros, do ponto de vista de um resultado não muito bom que eu tive, do ponto de vista eleitoral, foi não ter enxergado isso. Ou seja, opa, agora a discussão é direita e esquerda. Não é a discussão muito de projeto, muito da história. Não é muito isso. É direita e esquerda. Então eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Bom, e essa coisa da direita e da esquerda, no meu ponto de vista, ela está muito não no aspecto de ser progressista ou de não ser progressista, com todo o respeito. Ou seja, eu acho que ela está muito no aspecto de ser conservador ou de não ser conservador. O que eu vi ontem, ou seja, a minha experiência ontem, quando eu falo da eleição, da última que eu disputei. Então no passado, agora recente, foi muito desse aspecto. do aspecto do se você é conservador ou se você não é conservador. E principalmente a questão do ser conservador nos princípios. Então assim, eu me entendo pela minha história, pela minha vida, pela questão da igreja, que é essa a minha linha. Ou seja, agora do ponto de vista, nesse aspecto de ser uma pessoa ligada mais à ala do conservadorismo. Então assim, a minha história é essa, a minha vida sempre foi assim. Então por isso que eu fiz essa opção, irei fazer essa opção por esse campo da linha mais conservadora. Agora, se você analisar eu como prefeito, nós somos um prefeito muito bom para toda a sociedade, para toda a população, tendo um olhar, sim, para os mais pobres, tendo uma perspectiva de melhorar a vida das pessoas. Quem viu a cidade há 20 anos atrás e quem vem hoje é uma outra cidade. Então, porque a gente teve um olhar principalmente para o aspecto social. E vou continuar na minha vida olhando pelo aspecto social. Não tenho dúvida disso. Ou seja, a minha prioridade será sim olhar para as pessoas que têm uma renda muito baixa, os pobres precisam de serviços na área pública, como educação, como saúde, como segurança. Então assim, essa será como geração de emprego. Ou seja, quem viu a serra 20 anos atrás, gera um emprego e vê hoje é uma outra cidade. Então assim, não vamos olhar para todos, mas eu não posso, eu tenho que deixar muito claro que eu estou ligado à linha mais do conservador. Isso eu falo com muita tranquilidade, que é a minha vida e que é a minha história. Então por isso, por essa razão que eu irei optar por essa linha mais partidária.